Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Patrick Peçanha e com ela a Blogueirinha Cátia Gente, essa aqui é a abertura de caixa do Espaço Digital, tá gente? Aberturinha rápida, simples Agradecer a todos os inscritos que assistiram o vídeo que bateu duas mil visualizações Muito obrigado a abertura de caixa do Ciclo 2 Não, foi do Ciclo 1 ou do Ciclo 2? Ciclo 2, se não me engano Essa aqui foi do Espaço Digital, tá gente? Que tava melhor a oferta pra esses produtos, né? Que é uma compra específica Gente, essa aqui é da cliente, né? Que ela queria muito o Ecos açaí E ele saiu com uma oferta legal, né? Um preço interessante É... Pedi também um alecrim salve E essa máscara aqui, gente, é a máscara de patauá, o cheiro e a qualidade dela é inegável, né? É leita, uma das melhores máscaras do Brasil Essa daqui é Murumuru, né? Que ela faz uma reconstrução na fibra capilar e é anti-quebra Essa máscara aqui de Murumuru, gente, vai ser a primeira vez que nós vamos estar usando, né? Essa aqui, eu aproveitei que eu fiz o pedido E pedi para a blogueirinha Kátia também Ó, gente, ó Sempre vocês vão ver nos produtos da Natura isso aqui, ó Peraí Isso Ó Devidamente lacradinha Validade bem visível Validade longa dos produtos, ó 200 gramas de Peso, né? De volume Nós já usamos a linha Patauá Patauá, não, é de Murumuru Ah, shampoo e condicionador Agora, vamos testar a máscara também É isso Essa foi a abertura de caixa do Espaço Digital A aberturinha pouca, bem rápida Ah, se inscreve no canal Ativa o sininho Deixe seu comentário E meu muito obrigado a você que é inscrito no canal Seja membro também do canal Compramos a partir de R$4,99 Vocês nos ajudam a trazer mais novidades para o canal Um grande beijo e até o próximo vídeo